Passou por tudo isso, chegou aqui na volta o Grêmio tratando os caras aqui a não, aqui assim, assado. Teve o caso do Gajardo agora recentemente. Então o Grêmio é muito bom moço na situação e é mais uma que vem a calhar, né? Esse bom mocismo do Grêmio que me irrita muito. Ah, pois é, olha só, gurizada, deixa o like e fortalece a live se estiver curtindo o papo, professor, o que a galera está falando para a gente fechar desse assunto aí, vai. Vamos lá, o Kevin Ribeiro disse, Flamengo é pequeno. Tá bom. Jefferson Madruga, salve, paixolada, Jaguarão é Grêmio. Sérgio Zulima, colocou, roubaram em 82, um nacional do Grêmio em Porto Alegre. Roubaram, fato, maior roubo da história do esporte gaúcho. Marcos Schusser-Kreutz, é isso mesmo, Dudu, se fosse o contrário... Ah, tem. Não tem, cara, o Flamengo, se o Flamengo quiser botar a Púbico, vai botar, eles vão dar um jeito, vai achar uma brecha, vai achar uma jurisprudência de 1937. Não, não tem, não tem. A gente tem mais que se preocupar do que isso. O Grêmio deveria tomar isso como exemplo e trabalhar para botar a torcida na arena, para sair do rebaixamento. Entendeu? Se quem manda é o município, liga para o Melo. Está abrindo festa, abre restaurante, tu vai na hora, lá está lotado no fim de semana, então abre o estádio também. E agora a gente já bota no fim de semana. É uma coisa simples, isso daí é para aparecer. Estão de brincadeira. E o grande problema, quando liberarem o público, né, para a arena, por isso que é uma coisa que eu sou contrário, porque vão liberar o quê? Vão liberar 2.500 pessoas, quem é que vai no estádio? Eu ainda fiquei no Grupo A lá, Alonso, está todo mundo no Grupo A, tem umas 50 mil pessoas, chegou a ver lá o teu lá. Eu nem entrei porque eu não estou imunizado completamente. É, eu dei uma olhada lá, hoje na minha matrícula estava lá o Grupo A, né, sei lá, mas todo mundo está no Grupo A, impressionante. Vou até ver isso. Dá uma olhada. Só que não adianta, cara, levar 2.500 pessoas. Que fator local que vai ter isso? Cara, mas 2.500 pessoas, para quem não tem nada... Não fala barulho. Carlinhos, o pior é que vai... Os caras que estão tudo com duas vacinas, tá? Os tiozão, que são sócios do Grêmio há 200 anos, aquela turma do amendoim. O primeiro passe errado do Ferreira, a corneta vai pegar. Vai ter mais corneta do que... Mas os caras já estão cornetiando já. Pelo menos de longe, mas se o cara é ruim... Mas no último jogo já teve um monte de conselheiro, que foi o jogo, os caras xingando o jogador. Mas é isso aí. Então aí tu imagina se o time já está mal no silêncio, com um monte de cara cornetiando. Não tem como melhorar. Eu acho que até um tiro no pé, o Grêmio liberar 2.500 pessoas. Se não é para liberar a casa cheia, para nós ganhar no grito, no abafa, nem libera, velho. Nem libera, libera. Se você botar 2.500 pessoas ali atrás do gol, tu resolve a bronca, fácil. Ah, mas não vai ser. Mas não vai ser, Carlinhos. Não vai ser 2.500 caras alentando. Não vai ser 2.500 caras que são sócios há 20 anos, aí. Nada contra, muito a favor, até pelo contrário. E tem que manter um certo distanciamento também. É, distanciamento. Tipa, não vai ter. Vai ser um público de tênis, assim, olhando o jogo. Todo mundo só aplaudindo. É, pô, beleza. Olhando para o telão e tal, aquelas coisas. O fator local mesmo não vai ter. Então, por isso que o Flutão deixa assim, então. Robson Guilfe colocou aqui, ó. Grande Carlinhos, sou fã dele, gente finíssima. Ó. Volnei Oliveira, joga azar. Se não entrar, vão dizer que o Grêmio correu. Fábio Grijo, o Grêmio ameaça não entrar em campo com o público, mas ele nem entrou no primeiro jogo sem. Marcos Paulo, vai jogar, vai ficar muito feio correr de campo. O Giovanni Colossi está lembrando aqui que é aniversário do Renato. Tiago Bittencourt, não tem que entrar em campo. E se entrar, tem que lesionar uns três deles. E o Kevin River colocou, Flamengo deveria se chamar clube de regatas da máfia. E a Leila colocou, Tristeza, povo azul, vejo os relacionados e não temos um time titular. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da uma e meia até as duas e meia. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal.